Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a graça de um coração aberto, disposto a ouvir a Palavra de Deus, que será proclamada e meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Palavra do Senhor que hoje nós queremos meditar está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos de 4 a 8. Ouçamos as palavras constantes deste livro. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo tício, justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Neste trecho do livro do Ato dos Apóstolos, São Paulo está na cidade de Coríntios. E a cidade de Coríntios era uma cidade portuária. Ela possuía dois portos. E era uma cidade onde tinha gente de todas as localidades. Pessoas chegando, pessoas saindo, pessoas de diferentes religiões, pessoas de diferentes crenças. E Paulo encontra grande dificuldade para pregar a palavra nesta cidade. Por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disseis, Vós sois responsáveis pelo que aconteceu. Resistência à pregação, resistência à palavra, blasfêmia, desrespeito para com as coisas santas, desrespeito para com o nome santo do Senhor, desrespeito para com os ensinamentos do Senhor. A blasfêmia está ligada a isto, ao desrespeito a Deus, ao seu santo nome, às coisas da igreja, à palavra do Senhor. Paulo enfrentou grandes dificuldades neste local. Porque ele não era um grande pregador? Não. Porque lá havia pessoas com o coração fechado à palavra de Deus. Como nós ouvíamos na segunda-feira acerca de Lídia, que se abriu a palavra de Deus, aqui nós vamos ver que Paulo encontrou pessoas que se fecharam à palavra do Senhor e se tornaram responsáveis pelo que aconteceu. Nós que somos cristãos, nós que somos batizados, católicos, nós temos na nossa vida uma missão, a missão de levar a palavra de Deus às pessoas. É por isto que este programa existe, é para levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Mas quando a pessoa se fecha à palavra do Senhor, aquele que tem a missão de levar a palavra de Deus, já não pode ser considerado culpado do Evangelho, não chegar até esta pessoa. Porque quem se fecha à palavra de Deus, somente tem a perder. De outro lado, aquele que se abre à palavra de Deus, como o Crispo, o chefe da sinagoga, que acreditou no Senhor e teve toda a sua família batizada, este alcança a graça de Deus. E que graça maior do que poder ser parte da família do Senhor. E isso só acontece, meu irmão, minha irmã, através do batismo. Quando nós professamos a fé em Jesus Cristo, significa que nós somos aqueles que creem. E porque nós cremos, nós nos permitimos ser batizados. Hoje o Senhor nos convida a duas atitudes. Em primeiro lugar, a atitude de um coração aberto a Deus. Um coração que não é um coração fechado. Um coração que não nega as coisas do Senhor. Sabe? Que não fica inventando desculpas para Deus. Que não fica ofendendo o Senhor. Que não fica ofendendo as coisas santas de Deus. Deus que não fica blasfemando contra Deus. Mas também o Senhor nos convida a uma atitude corajosa. A atitude deste homem chamado Crispo. Que recebeu o batismo junto com toda a sua família. A atitude de levar a nossa família para Deus, meu irmão. Quantos da tua casa, talvez, ainda não conheçam a Deus. Porque você ainda não tem a coragem de assumir-se como um homem, como uma mulher de Deus. Quantos da tua casa, talvez, não estejam ansiosos por ver a sua vida transformada pela palavra de Deus. E você vai ficar perdendo tempo. Por quê? Por que perder tanto tempo longe de Deus? Por que não se entregar totalmente ao Senhor? Veja, talvez você seja aquele que é o sustento da casa. O esteio. E quando a conversão acontecer no teu coração. Quando a mudança acontecer na tua vida. Toda a sua família seja transformada. Por que você está perdendo tempo longe do Senhor? E não está se abrindo a esta graça. Porque você sabe que Deus tem para você algo muito grandioso. E quem sabe este algo muito grandioso não é ser canal da graça de Deus na vida da tua família. Pense nisso. O instrumento que vai transformar a tua família, talvez seja você, a partir do momento que você se abrir para Deus. Hoje nós queremos pedir ao nosso bom Deus, então, esta graça. A graça de vivermos com o coração aberto ao Senhor. E de aceitarmos ser um instrumento dele na vida das nossas famílias. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, o nosso bom Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.